Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia. O YouTube pessoal lançou uma função bem interessante, bem top, que eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês que utilizam, que gostam de assistir os melhores vídeos aqui na plataforma. E essa função pessoal, é uma função bem top, que você consegue assistir e ouvir músicas em segundo plano fora do aplicativo do YouTube. Se você estiver no WhatsApp, você vai conseguir aí ouvir seus melhores vídeos, vão conseguir assistir aí seus melhores vídeos, ouvir suas músicas, até mesmo com o celular desligado, você vai conseguir aí estar ouvindo sua música favorita no YouTube. Gostou? Então confira mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, eu vou te dar uma demonstração como que funciona. Eu vou pegar um vídeo do meu canal aqui e colocar ele em segundo plano, ó. Colocando ele em segundo plano, vai abrir uma janelinha flutuante aqui, ó. Ele já está reproduzindo, se eu sair do YouTube, vai continuar essa janelinha aqui. Eu posso entrar no WhatsApp, vai continuar. Eu posso entrar no Facebook, vai continuar essa janelinha aqui. E eu posso assistir meu vídeo super de boa. Ainda mais, eu posso adaptar o tamanho da bolha flutuante aqui, pessoal, para ficar do tamanho ideal do meu celular. Posso movimentar, ó, para cima, para baixo. E além disso, posso ouvir aí enquanto a tela está desligada. Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito. Bem-vindo para... E como vocês viram, pessoal, simplesmente funciona perfeitamente. Gostou, né? Quer saber como que faz para ativar? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa para você conseguir ter essa função é baixar esse aplicativo aqui, ó. É muito leve, fácil e rápido de configurar. Tudo que você vai precisar fazer, pessoal, é basicamente o quê? Abrir o aplicativo e ativar a permissão. Eu vou te mostrar aqui, ó, só para mostrar como que faz. Vou limpar todos os dados do aplicativo, começar do zero e vamos lá. Ó, pela primeira vez entrando no aplicativo, vai ser necessário ativar essa permissão aqui, ó. Clicou, vai aparecer uma propaganda. Você clica em fechar na propaganda. Só vai aparecer só uma vez, tá, pessoal? Não vai aparecer mais propagandas aí. Pode ficar despreocupado. Aí você marca. Marcou essa sobreposição aqui, pessoal. Pode fechar tudo, ó. Fecha. Se você quiser entrar no YouTube agora para você testar a função, vamos lá, pessoal. Vou te mostrar aqui agora, ó. Aí eu vou selecionar o meu vídeo aqui, ó. Selecionou o meu vídeo em compartilhar, tá? Muito interessante que você clica em compartilhar e seleciona o aplicativo. Selecionando o aplicativo, vai abrir a janela flutuante aqui do lado, tá vendo, pessoal? Então, como vocês estão vendo, funciona perfeitamente e o aplicativo é muito, mas muito útil, tá? Você clica aqui, compartilhar, tá vendo, ó? E clica aqui, ó, para adicionar o aplicativo e vai começar aí, é, carregar aí o meu vídeo, tá vendo? Como vocês viram, pessoal, tá funcionando perfeitamente, ó. Você entra em qualquer aplicativo e o vídeo vai ficar aqui, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Falou. Aqui é o canal CH. CH. CH.